Fala pessoal, muito boa tarde aqui, quem vos fala é Juliana Rezende, eu sou responsável pela área de relacionamento da plataforma do grupo Trader. Muita gente nessa hora tá passeando com a galera, com a família, a gente tá aqui trabalhando, a equipe tá toda aqui. A Black Friday foi muito boa, deu muito certo, muita gente contratou seus robôs e devido ao sucesso da promoção nós estendemos ela até segunda-feira. Então se você não contratou ainda o seu robô, corre, dá tempo, 30% off em todos os planos anuais. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma carteira com investimento inicial de R$4.900, tá? A gente tá falando de uma carteira que em janeiro, né? Então você foi lá em janeiro e contratou esse robô aqui, veio aqui, contratou, ligou esse robô. Ótimo, colocou lá seus R$4.900, R$5.000 na conta da corretora, tá? E deu play no seu robô e deixou ele trabalhar, né? Como a gente gosta de dizer aqui, você liga o robô e ele faz todo o trabalho, toda a parte difícil, tá? Então a gente tá dizendo que desde janeiro você foi lá e colocou R$4.900, olha o resultado hoje desse robô, olha o valor acumulado dele, tá? Então, investir R$4.900 hoje, no dia 28 de novembro de 2020, você não fez mais nada, você não precisou fazer mais nada. Você investiu R$4.900 e o robô trabalhou e acumulou R$27.000. Ótimo, ah, mas é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é enganação, não, gente, não é enganação, não, é real, isso aqui é ciência, tá? A gente tá falando de tecnologia, o Trello Braco tá no mercado há mais de 15 anos. Desses 15 anos, há mais de uma década a gente se especializou em desenvolver robô, tá? Muita gente fala de robô, ah, fulano tem robô, ciclano tem robô, ótimo, tá? Que bom! Só que nós estamos fazendo isso há mais de 10 anos, nós criamos algoritmos inteligentes há mais de 10 anos. Então, imaginem vocês, quando nós começamos a criar lá atrás o robô, nós não tínhamos um décimo da experiência de entender realmente, né? Porque o que é um algoritmo? Um algoritmo, você vai criando ele e você vai melhorando ele, como qualquer produto que você cria. Então, você cria um produto com uma ideia, aí você percebe que, poxa, não, poderia estar melhor, poderia estar diferente. E o algoritmo também funciona dessa forma, né? A gente tem um histórico, então, assim, tô dizendo pra vocês que vai fazer 16 anos que o Trello Braco tá no mercado, tá? Ah, esse ano agora, 2021, foi 16 anos. Nesses 16 anos, nós temos todos esses históricos, então, em cima disso, a gente trabalha todos os dias, todos os dias, melhorando e aprimorando esses robôs, tá? E esse robô que eu tô mostrando pra vocês é um dos muitos, dos muitos que nós temos que trabalha de uma forma extremamente eficaz, extremamente inteligente, tá? Então, olha só, eu não vim mostrar só o que é bom, não, eu vim mostrar pra vocês o que faz parte do mercado, o que é inerente a qualquer pessoa que tá na Bolsa, né? Qualquer pessoa que faz investimento em renda variável, tá? Então, ele foi lá em janeiro, tava tímido, ganhou 229 reais, em fevereiro ele foi lá e ganhou 6.200. Se vocês conseguem perceber do que a gente tá falando aqui de percentual, vamos colocar, vamos pensar, vamos trazer isso pra realidade brasileira, tá? Você que tem seu dinheiro aí guardado na poupança, quanto que a poupança te paga? Quanto que ela tá te pagando hoje? Ótimo, realmente, é um investimento sem risco, vamos dizer assim, né? Mas a remuneração desse investimento tá caindo vertiginosamente, é quase que vergonhoso, tá? Gente, se você pegar esses 5, se você tivesse colocado 5 mil reais na poupança em janeiro, quanto que você teria hoje? Sabe? Se você for parar pra pensar que hoje a poupança tá rendendo por mês 0,11 ao mês, Eu tô mostrando pra vocês aqui que no primeiro mês do robô ele fez 5%, no segundo 128%, no terceiro 85%, 32%, 31%, 113%. Opa! Mas e que aconteceu? Em julho ele perdeu. Porque vão ter dias ótimos e vão ter dias que não são tão bons. Vão ter meses de lucro e vão ter meses que o lucro não vai ser tão bom assim, ou pode sim fechar em prejuízo. Só que pra que a gente trabalha? Por que a gente trabalha tanto? A gente trabalha pra que no final essa conta, ela seja positiva, né? É uma coisa que eu digo aqui pra toda a minha equipe, e assim, faço questão de frisar pros clientes. Não é mágica, não é achismo, sabe? É treidar, ganhar dinheiro no mercado, é possível, envolve o risco. Vem falar pra vocês, ah não, é tranquilo, não tem risco nenhum. Tem, tem risco. Só que o risco é proporcional ao ganho. Então eu tô dizendo pra vocês o seguinte, você foi lá, colocou 4.900 reais em janeiro de 2020. Hoje, novembro de 2020, final de novembro, você tá com 27.277. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri